Olá, Joelson, para o nosso dia, vamos ao povoado Brejo das Meninas, a 96 quilômetros da sede do município de Santo Filomeno. Olha aí, uma espécie de espeto de madeira, podemos chamar assim, uma haste de madeira que atravessou o peito da criança, de um lado para o outro, no lado direito, ela foi levada para atendimento de ontem, e dessa haste de madeira, essa imagem que chama a atenção, o pedaço de pau não atingiu nenhum órgão vital dele e nenhum dos ossos. A gente vai conversar com o pai aqui, o agricultor Biatan Dias, que também foi surpreendido com essa história, ele não estava em casa quando soube que o filho tinha sofrido esse acidente. Como é que foi, seu Biatan? Boa tarde para o senhor, pode deixar que eu segure. Boa tarde, boa tarde. Foi assim, ele estava lá, nós trabalhamos na serra, caseiro na serra, e aí o filho fica com outra mina lá, a Josélia, minha vizinha lá, amiga nossa. Aí ele trabalha no colégio também, ele ficou sozinho, aí ele foi brincar sozinho com um amigo dele, um coleguinha dele, da idade dele, aí ele fez um espeto de facão e enfiou no chão, aí fez um estrepe. Aí ele dizendo que ia fazer uma casinha. Era construir uma casinha, essa madeira seria as bases para uma casa. Era a base para uma casa, ele ia fazer uma casinha. Aí ele subiu na árvore, escapou de lá e caiu e estrepou. Terminou caindo, ele subiu na árvore, a casinha estava debaixo da árvore. É, ele mesmo fez um espeto e ele mesmo se estrepou. Caiu em cima do pedaço de madeira. Caiu em cima do pedaço de madeira. Como é que o senhor foi avisado, quem que socorreu ele? Lá tinha um telefone, tem uma comadre lá, ele lá, juntado da comunidade. Foi ligado lá na serra para mim. Eu vim, ó, gente, tem um vizinho lá nosso que tem uma caminhoneta. Ela foi pegou, ele levou logo, peguei a moto, levei a mulher também à frente do carro e levou minha mulher para a cidade. Eu voltei lá avisar o rapaz para ficar na fazenda lá no meu lugar. E aí nós viemos até aqui. Ele conversou com o senhor, o que que ele disse? Não, ele convenceu, ele fala, direto ele falava, o normal. Ele só ficou nervoso, assim, quando me viu, chorou bastante, igual eu chorei também, na verdade. O senhor ficou impressionado com a senha? Eu fiquei, fiquei doido, fiquei louco, e a mãe dele também. Achava que ia perder o filho? Achava que não ia escapar. Mas graças a Deus, está ali e agora já vai para fazer cirurgia. Ele está pedindo alguma coisa, ele fala alguma coisa? Não, ele não pede nada, ele só fica agoniado quando ele acorda. Realmente não é para menos, afinal ele está com a estaca, atravessando o corpo dele. Muito obrigado, seu Biatan, ele está aqui acompanhando, aguardando a cirurgia do filho. Vai agora, ele é o acompanhante do filho, inclusive, vai agora fazer companhia a ele lá. Quando o garotinho acorda, chama pelo pai, que é muito comum, né? A gente passa a conversar, obrigado ao senhor e boa sorte lá, tá? A gente passa a conversar com o doutor Gilberto Albuquerque, diretor aqui do Hospital de Urgência de Teresina, porque a criança vai necessitar passar por uma cirurgia. Como deve ser o procedimento, doutor Gilberto Botar? Na verdade, a parte crítica agora é essa de retirada desse pedaço de madeira, porque ele pode ter lesado algum órgão que ainda não houve manifestação, como na hora da retirada também pode ocorrer lesão de vasos, nervos e pulmão. Então, essa parte agora é crítica, a equipe está montada ali no centro cirúrgico. O procedimento vai ser realizado agora em poucos minutos. Esperamos que transcorra tudo bem, se Deus quiser. Muita sorte desse garoto com uma lesão numa região tão importante do corpo e ela está viva até o momento. Nenhuma hemorragia houve? Pois é, a gente até o momento não detectou nenhum foco de hemorragia, porque na verdade a hemorragia deve aparecer agora, no momento da retirada desse pedaço de madeira. Pode ocorrer algum tipo de infecção? Pode sim, infecção, pode ter uma coagulação sanguínea acima do normal, pode ter uma hemorragia, pode ter uma lesão pulmonar, lesão de vaso da base. Ainda está uma fase crítica para a realização desse procedimento. Todo cuidado vai ser tomado. Com certeza, já tem uma equipe já montada no centro cirúrgico para que a gente obtenha sucesso agora na retirada dessa madeira. Muito obrigado, doutor Gilberto, pelos esclarecimentos. O garoto, portanto, deve passar por cirurgia agora, no início da tarde ainda. Uma travessura de criança quase termina em tragédia. Agora a torcida é para que o garoto também se saia, que corra tudo bem e que ele fique logo bonzinho aí para voltar a brincar. Não subindo em árvores, João Elson.